Encaminhado pelo Executivo Municipal em regime de urgência, o projeto que prevê a efetiva implementação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul passará por uma série de audiências públicas e será submetido a análise e emissão de parecer do Conselho Municipal de Trânsito, o CONTRAN, atendendo a requerimento do vereador Carlos Alberto, presidente do Legislativo. Chegou na minha mesa o projeto de lei, respeitando duas normas legais que poderiam tornar inconstitucional ou ilegal o projeto. O que eu fiz? Eu solicitei um ofício ao CONTRAN para que emitisse o parecer conforme a legislação pede. E também determinei que fosse feita as audiências públicas conforme a lei pede. Porque o nosso povo, vocês que pagam impostos, o destinatário dessa cobrança extra que vai ser feita aí, tem que ser ouvidos. Os empresários que têm suas lojas, seus comércios, a comunidade em geral, o empregado do comércio também tem que ser ouvido. A tramitação de projetos em regime de urgência deve ser concluída em até 45 dias, sob pena de trancamento da pauta do Legislativo. As datas das audiências ainda não foram definidas. Sobre o CONTRAN, o parecer resta apenas ser formalizado, já que o presidente, o empresário Wilton De Francesc, já afirmou ser contra o projeto. Em entrevista ao NT Sul, De Francesc afirmou que o pagamento por vagas de estacionamento não é a saída. É possível, especialmente em Cachoeira, atender a necessidade dos empresários logísticos de abrir mais vagas para estacionamento, para estacionamento dos nossos clientes, fazendo uma rotatividade, mas não paga. As ruas estão cheias de carros dos proprietários, dos empresários e dos seus colaboradores. E todo mundo sabe disso. O que nós queremos é que esses tirem os seus carros dali. Mas não é possível nós pedirmos apenas que tirem os carros, se não houver uma legislação e uma punição para isso. Não funcionaria apenas num acordo de cavaleiro nem na Suíça. Portanto, nós estamos propondo, e é isso que o CONTRAN propõe ao prefeito municipal, é que se faça um rotativo e já existe a legislação, basta colocar uma placa de sinalização e passar a exigir esse comportamento, num horário reduzido, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.